Música Superior Tribunal de Justiça declara prescrita a ação de indenização contra herdeiros do Coronel Ustra por morte de jornalista. A decisão é da quarta turma. Os ministros confirmaram decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que declarou prescrita a ação de indenização por danos morais, ajuizada pela família do jornalista Luiz Eduardo Merlino, torturado e morto nas dependências do DOICOD em 1971 durante a ditadura militar. O processo teve como réu inicialmente o Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que comandava a unidade à época. Ele morreu em 2015 e foi sucedido na ação indenizatória pelos herdeiros. No curso do processo, testemunhas confirmaram que Luiz Eduardo Merlino foi submetido a espancamentos por ordem do Coronel Ustra ou com a participação direta dele em sucessivos episódios de tortura que levaram o preso político à morte. Em primeira instância, o Coronel foi condenado a indenizar a irmã e a companheira do jornalista em 50 mil reais cada, mas a Corte Paulista entendeu que o processo foi iniciado com a prescrição já ocorrida. No STJ, a quarta turma negou o provimento ao recurso especial da família da vítima. No voto que prevaleceu no julgamento, a ministra Isabel Galotti observou que a súmula 647 do STJ estabelece que são imprescritíveis as ações indenizatórias por atos de perseguição política durante o regime militar. A ministra ressalvou, contudo, que esse posicionamento diz respeito a causas ajuizadas contra o ente público, com base na responsabilidade civil do Estado e, por isso, não pode ser adotado nas ações em que se pretende a responsabilização direta do agente público que praticou o ato de tortura.